Qual querem ser Qual querem ser Procurando uma forma de ser A custa ao segredo Do futuro caminhado a pé Talvez Procurou apenas Passo E tarde o que aconteceu Se a chute Esfaço Pra sumaço Da estrada Perdida no meu A fé Até O dia Que vai Nascer Tudo melhor Que meras Plutuantes Nas manhãs De sábados E domingos Ou qualquer dia Esquecido Na semana Na semana Da 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 do Da 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 Na Da Obrigado.